Fui por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os sais são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vives de forma perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Vives de forma perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Um coração independente Um coração que não comandou Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Um coração independente Eu não te acompanho mais Para deixe de bater Para deixe de bater Se não sabes aonde vais Porque teimas em correr Que eu não te acompanho mais Se não sabes Se não sabes Aonde vais Para deixe de bater Eu não te acompanho mais Não te acompanho mais Não te acompanho mais Obrigado.